Com a janela, com a janela Atalha, atalha Checo de batendo, checo de batendo Cousarai, pousarai Vem com a janela, vem com a janela Saia do bom, saia do bom Me chamando de rapidez, me chamando de rapidez, me chamando de rapidez! É isso, peça! É isso, peça! Trai, lema, tudo! Trai, lema, tudo! Me chamando de rapidez, me chamando de rapidez. Vi han tche. Vi han tche. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10!